Oh, que pegada bonita que deu! Que pescaria boa, bem diferente de todas que eu já fiz até o momento. Turma, vocês pediram e aqui estou fazendo aquela pescaria de pesqueiro no Pesquipag Gabardo, mas com aquela varinha ultralight, a mesma varinha que eu uso lá no Maquiné, aquela varinha de 8 libras, vou tentar pegar umas tilápias brutas que tem aqui atrás nesse açude. Então seja muito bem-vindo para mais um vídeo, tomara que não quebre a varinha, tomara que não dê ruim, mas a ideia é essa, pegar as tilápias brutas com o material mais leve possível. Para isso daqui, o Marco já me deu lá no container um kit de tilápia, que já tem aqui uma bolinha de EVA, uma miçanguinha, a boinha aqui para ajudar no arremesso, então a gente vai colocar esse daqui agora, para fisgar as tilápias que estão aqui atrás nesse lago. Já deixa aquele like no vídeo, porque merece, compartilha esse vídeo também com aquele teu amigo, com aquele teu familiar que gosta de pescaria e vem comigo. Tu acha que quebra a varinha? Olha, eu tenho medo! Eu também tenho um pouco de medo, mas a gente está aqui para isso, uma varinha de 8 libras para pegar tilápia grandona. E aqui não tem mistério, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui. Lembrando que esse kitzinho aqui, o Marco e a Cris, eles têm à venda lá no container, lá na frente, tá? Então, se vocês quiserem esse kitzinho de pesca de tilápia, ele já está prontinho. Olha aí, já está à venda lá. Está prontinho aqui. Tem isso daqui, deve ter um metrinho. Olha só aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o sistema. No anzol wide gap, tá? Tem a miçanga e um EVA para ajudar a ficar flutuando. Vamos cebar aqui um pouquinho com ração para as tilápias já ficarem loucas na volta. E no meio da ração, no meio da ceva, a gente coloca então essa bolinha de EVA com a miçanguinha, certo? Vamos lá, vamos dale. Vem comigo. Ali já está o Marco, o Marco que vai conduzir a pescaria. Hoje eu vou pescar contigo então. Vamos. Então tá, Marcão. O Marcão só aparecia nos vídeos, se apresentando, falando, mas hoje ele vai pescar também. Hoje eu vou na mesma modalidade que tu, de ultralight, só com uma modalidade diferente ali, de fundo. Ultralight de pesqueiros aí. De fundo. De fundo, então tá. Isso. Vamos lá, vamos dale. Vamos dale. Aí. Aí. Peguei. E é bruto, hein? E a tilápia é boa. Ali. Aí. Nutralight, hein? Que tamanho. Olha aí. Olha o barulho do mulinete. Olha a varinha no marquinha. Ha, ha, ha. Que tilapão. Olha ali. Que tilapão. Olha só. Ha, 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 ha. Que incrível. Dublezinho, Marco? Agora ela veio. Veio nada. Olha aí. Nossa. Que pescaria boa. Olha. Bah, o tamanho da tilápia. O tamanho da tilápia. O tamanho. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar, botar o dedo na boca. Deixa eu botar o dedo na boca. Aí o tamanho da tilápia. Deixa eu pegar ela aqui. Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa tilápia bruta, hein? Que coisa linda, meu. Que briga que tu fez, hein? Nutralight. Que briga. Só vou remover o anzol dela. Olha o tamanho da do Marco. É maior ainda. Olha aí. Tirei. Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui. A tilápia é bruta, hein? Ah, Marcão. Que pescaria, hein? E agora a gente vai fazer solturas aqui. O Marco vai soltar dele. Eu vou soltar a minha também. Vai lá, Marcão. E agora eu vou soltar aqui. Foi. Que pescaria. Vamos pegar mais algumas. A primeira eu já vi que foi demais. Vamos lá. O Marco pegou uma boia cevadeira e jogou ração lá no meio. Já começou um rebuliço ali. Então, onde elas estão comendo eu pego e faço o arremesso lá perto. Elas estão comendo ali no meio eu faço o arremesso. Perfeito. Caiu lá aonde elas estão pegando. Vou trazer a boinha um pouquinho mais pra perto e deixo a linha um pouquinho esticadinha pra hora que uma der uma pegada eu já fazer a fisgada. até pulou. Até pulou. ai, pai, é gigante. Meu Deus. É gigante. É gigante essa. Vamos lá embaixo. Agora ela vai brigar um pouquinho. Meu Deus. Esse bicho vai cansar muito, hein. Nossa. Tamanho da bruta. Olha aqui o tamanho da bruta. Tamanho da bruta na pegada que ela deu foi demais. Tá cansando. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Tá comendo essa tilápia. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Peguei. Nossa. O tamanho desse monstro de tilápia. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Já vou tirar aqui e te libertar. Porque hoje a pescaria é só esportiva. Ai. Olha aqui o tamanho do bicho. E a varinha dentro, ó. Pá, a varinha tá guerreira. Olha o tamanho dessa tilápia, hein. tilapona azulada bonita fazer a soltura dela. Tem que cuidar esse barranquinho aqui que... Vai lá. Vai, peixe. Essa pescaria eu já tava querendo fazer demais, demais. Tá livre. Foi. Essa pescaria eu tava querendo já trazer há tempos. Tilápia no material ultralight é demais. É fora de sério a pegada que ela dá. Turma, eu fiz o arremesso. Quando a tilápia vem, quando eu engato uma, eu libero bem a fricção pra dar aquela tomada gostosa de linha. Mas, porém, quando eu arremesso e tô prestes a fisgar ela, eu deixo a fricção apertada, tá? Até pra conseguir fisgar. Vai, quase que peguei uma, hein? Falando aqui, quase que uma atacou ali a boia. Mas é aquilo, fricção eu só solto no momento em que o peixe fisga, que eu tenho controle, que eu sei que tá bem fisgado, e libero pra ter aquela brincadeira boa, aquela tomada de linha, mulinete cantando, aquele barulhinho gostoso que todo pescador gosta de ouvir. Mas no momento que eu vou fisgar, aí eu já faço diferente, aí eu deixo a fricção do mulinete bem apertadinha pra dar mais precisão na hora da fisgada. Pegou, pegou. Uh! Que pegada bonita que deu. Ah! Essa foi bruta. Ali? Olha só! Tilápia Nutralight. Olha só o tanto que toma de linha. Oh! Coisa linda! Nossa! Que coisa linda! vem cá, agora ela vem. Cansou, agora ela vem. Deixa eu pegar ela. Peguei. Olha só! Outra monstrona. Deixa eu tirar o anzolzinho dela. Olha só! Só a tilápia monstrona saindo, hein? Que baita bicho! Que baita peixe! Que coisa linda! Ah! Tá demais essa pescaria, hein? Olha, eu não imaginava que ia ser tão legal, uma brincadeira tão boa de se fazer. Vai! E aí, voltou. que brincadeira boa! Que pescaria legal essa daqui, hein? Aí, Marco, conta o segredo que massa que tu tá usando aí. Cara, eu tô usando uma massa tradicional de fundo. Se o pessoal quiser a massinha, tem ali no container junto com o Marco. Tem ali no container, tá. Eu acho que eu já fiz um vídeo, né, Vinícius, no canal. Fiz, fiz. preparando a massa. Pouquinha água sempre a gente... Água do açude, né? Sempre a água do lago, tá. Se for da torneira de posto artesiano não tem problema. Ali um bocadinho de água. Vamos ver se deu vamos colocar mais um pouco. Acho que tem que botar mais um pouco. Um pouquinho. Sempre aos poucos pra não perder o ponto da massa, né? Agora já tá no ponto, Vini. Sempre deixa um pouquinho no pacote se caso molhar demais. Ó. Quem olha assim a massa tá seca, né? Tá bem... Mas agora que eu faço aqui, ó. Qual é o tamanho que tu coloca aqui? Agora aqui, ó. É bem pequenininho. Que modelo de anzol é esse? É o marucego, né? Esse é o marucego e na outra eu tô com o chinô. O marucego número 16? Isso. E na outra eu tô com o chinô 8 ou 9, Lini. Ó, eu aperto bem a bolinha que daí ela vai dar a liga. Aí vem com o anzolzinho. Direto na linha, né? Aqui tem o giradorzinho. Introduz na massa ali. Depois eu dou mais uma apertadinha na volta pra não cair no arremesso, ó. Aperto na mão aqui embaixo e em cima. E pode fazer o arremesso. Aqui um material bem simples. Não tem chumbo, não tem boia nem nada. Apenas um girador, tá? Um micro girador. Isso daqui é uma linha 018 que tá aqui no molinete, Marco? 018. Uma 018. Olha aí. Também outra pescaria boa de se fazer. Vamos ver se a gente pega agora uma aqui no material do Marco. Vou arremessar outra mais pra cá. Vou fazer o arremesso. Não precisa muita força, né? Não. Nem lentinho isso. Aí? Isso. Perfeito. Geralmente o cara coloca... Bota um salva-varas, né? Porque... Se a gente vai... Se descuida, leva a vara pra água. Aí já viu. Já perde a vara também. E ao montar isso aqui, ó. Aqui tem suporte pra três varas. Eu tenho três conjuntos desses. Mas como eu sabia que aqui tem muita tilápia... Usa dois. Fili montar os dois, né? Deixa a linha com um pouco de barriga. E vai... Não, a linha... Tu vê que ela... Como ela é monofilamento, ela vai afundando, né? A gente vai regulando aqui. Aos pouquinhos... Não arrasta no molinete pra não dissolver a bolinha de massa lá no fundo. Deixa a bolinha de massa sentar no fundo. E vai recolhendo a linha devagarzinho. E quando tu vê que a linha tá sendo carregada, que aí dá a fisgada. Depois ela vai ficar uma barriguinha. Tu vai ver que ela vai começar a comer quando ela der uma levada mais forte. Aí física. Senta aí no... Vamos lá, esperar alguma bater. Ó, ó, ó. Vai, Marco. Vai, vai, vai. Foi. Agora foi. Agora ficou. Vou salvar varas. Deixa eu tirar ele aqui. Ai, agora eu tô livre pra trabalhar com peixe. Ô, bonita. Isso é bonita. Olha ali. Ela mostra o carão e... E não quer cansar. Mas isso que é o bom de tá com material bem leve, material bem equilibrado. Qualquer peixe aí de dois, três quilos, até um quilo, fica um peixe enorme. Olha só. O que já tomou de linha. Foi lá no meio da sua de novo, ó. E ainda tá tomando linha. Tá chegando, tá chegando. Meu, agora cansou. Agora é comigo aqui. Cansou nada. Cansou nada. Venha, 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 venha. Aqui, aqui, aqui. Bonita, bonita. Ô, que maravilha. Olha que beleza. Com esse material, hein. Olha só, com materialzinho ultralight de pesqueiros. Deixa eu soltar ela aqui. O anzolzinho bem no beicinho. Tá aí, liberado. Que coisa linda, ó. Mexer a boquinha pra ela levantar os espinhos. Os espinhos dorsais. Aí, ó. Viu só? Agora é o momento da soltura. Vai pra água, vai peixe. Tu foi bonito de pegar, hein. Vai lá, vai. Eita, foi. Que pescaria boa. Bem diferente de todas que eu já fiz até o momento. Turma, e pra essa pescaria estou utilizando aquela linha multifilamento 0.05 da MX Pesca. Essa daqui é uma linha MX Pro, da cor amarela. Um amarelo bem chamativo. Parece aquelas cores até de caneta marca-texto. Uma linha multifilamento boa, que dá aquela fisgada seca, porque ela já não tem aquela mesma constante elástica da linha do nylon, tá? Linha que está me acompanhando hoje nesse tipo de pescaria. Essa daqui é uma 0.05 MX Pesca, linha MX Pro. Pegou ou não? Não. Pegou. Pegou. Pegou já. Aqui tá que tá. Os bichinhos estão loucos aqui. Mas aqui é tilapinha menor. Mesmo assim já dá uma briga. Não, não é tão pequena não. Não é tão pequenininha não. Opa! Ah, aqui tem muito mato. Deixa eu pegar na linha. Não, não é tão pequena não. Tilapinha bonita já. Deixa eu botar a mão na boquinha. Aí. Aí, saiu. Olha aí, tilapinha guerreira. Não é grandona como aquelas outras, mas brigou bem também. Aí, é boa sim. Bonita. Vai pra água. Vai, peixe. Volta. E vamos agora aqui na sequência ver se pega mais uma ali. Quer ver? Deixa eu tirar esse mato. E fazer o arremesso ali de novo. Ó. Joguei ali. Ó. Já pegou. Ué. Ah. Deu. Não tinha passado a linha no guia. Mas viu? Só joguei. E já pegou. Opa. Acho que é do mesmo tamanho da outra. Um pouquinho menorzinho. É o mesmo tamanho da outra. Como é bom fazer essa pescaria com material ultra leve. Nossa. O peixe fica um dinossauro. É. Menorzinho. Menorzinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ai. Mais uma. Olha aí. Aqui é jogo rápido. Vai para a água. Voltou. E vamos jogar ali de novo. Quer ver? Ali. Opa. Nossa. Nossa. Olha o que briga. Aí vem ela. Aí vem ela. Deixa eu trazer ela aqui. Tava brabinha essa daqui. Tava braba essa daqui. Ah. Bonita sim. Bonita tilápia. Olha aí. Até a coloração dela me chamou a atenção. Olha aí. Que tilápia bonita, hein? Vem mais colorida. Vem mais colorida. Olha só. Olha a técnica para ela levantar a nadadeira dorsal. Aí. Mas bonita. Está bem saudável. Está bem gordinha. E vai para a água. Porque a pescaria hoje, pescaria esportiva. Vai para a água. Eita. Já foi. Turma. Já agradeço desde já a presença de vocês aqui no canal. Mais uma pescaria que eu queria fazer e trazer. Tilápias com a varinha ultralight. Tilápias no material bem leve. Numa varinha de 8 libras. A gente viu, né? A gente viu que briga. Que espetáculo que esses peixes nos proporcionam no material leve. Sisteminha de miçanga com EVA. Turma. Obrigado por tudo mais uma vez. Agradeço a tua presença aqui. Compartilha esse vídeo. Já deixa um like. Compartilha com aquele familiar teu que gosta de pescaria. Com teu amigo também. Até uma boa ideia. Traz teus filhos. Traz teus amigos para esse tipo de pescaria. Tu mesmo vem. Faça esse tipo de pescaria. Contato do Gabardo aqui na tela. E também na descrição desse vídeo. Pesca e paga Gabardo. Sempre pronto para receber vocês. Turma, então. Me despeço de vocês por aqui. E até breves pescarias. Valeu! E até memente. Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri